Maria Clara na piscina tá fazendo merdinha bebendo águas podres botando água na boca não pode, tira água da boca, tá? não pode tá bom? então já sabe que isso? mergulhou mesmo? caramba, nada daqui até lá vai vai dar um mergulho, olha lá ali, ó vai pai, eu vou te molhar não, você não pode me molhar senão você vai molhar o celular cuidado cuidado abri minha mesa e pega mais vai nada um pouquinho você está me molhando eu sei cuidado pro você não cair, vai desce na água desce eu vou querer descer pra você vamos ganhei ganhou? ganhei então vai cadê o cavalo? faz o cavalo aí vai não vai com a boia sem boia na cintura pai tá com a boia sem boia na cintura tá de cavalo mas eu não vou querer por quê? porque não tá com medo? tô tô com medo de cair você ficou medrosa? fiquei criança não pode ir no fundo sem boia né? então dá um mergulho aí cuidado você vai molhar o celular aí ó molhou o celular não pode eu queria molhar a sua cara mas não pode eu quero molhar a sua cara mas não dá que eu tô filmando não dá sim senão sua filmagem vai ficar feia eu não sei vai lá vai ali tá até ali? é vai lá eu vou eu vou nadando então vai deixa eu ir de novo vai calma aí deixa eu pegar a injeção vai pegar a injeção? pronto pega se eu ganhar eu dou a injeção em mim se eu perder eu não tá bom eu tô ganhando tá ganhando? tô então vou ter que dar a injeção em mim até pouco pra ganhar quase ganhei ganhou? falta mais ainda um dois três e já vai rapidão caramba nada 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 muito ganhou ganhei vai tomar injeção? no braço? aham ai deixa eu pegar mais eita fiz merda olha a boca garoto mas é sério eu fiz eu sei o que? fermer merda? vixi caramba que uma injeção quero ver agora nadar sem a boia aqui ah não eu não sei no raso você sabe se eu não sei nada lembra que na piscina na outra você nadava? é por causa que eu não queria mas eu nadava ai vai nada vai logo eu não quero vai eu não quero vai logo para sua mãe ver eu não sei então cadê o troço que tem assim um óculos ou um troço tem que comprar então eu quero comprar com você vai quantos óculos? um e dois um ou dois é um e dois dá um mergulho bota a cabeça na não não bota na boca não já falei para você não bota na boca eu sei mas está botando então você não sabe não bota na boca vai mergulha daí para cá vem vem dá um like não joga no ouvido não como é que fala galerinha galerinha se inscreve no canal e deixa o seu like caraca está nadando caramba você está nadando Maria Clara caramba você é uma sereia você é uma sereia seu avô falou que você não é sereia você é uma sereia uma sereia linda ué a boia foi para lá como é que eu vou pegar com o celular na mão olha lá a boia olha lá vai pegar essa é você põe a outra branca ali você sabe a cores da boia qual cor que é ela lá e a outra e aquela borracha ali que cor caramba você é muito inteligente e o isso aqui que isso você é muito inteligente cuidado para não cair não corre não corre que isso não cai isso não cai não não jogue água não vem 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 não vou jogar água com você não não vou não não vou não não vou não vai não vou jogar água com você não tá bom você vai apanhar o que eu vou apanhar entra aqui vai pula que isso pulou fortão você sabia tá bom tá bom tá bom tá bom vou jogar mais não vou jogar mais não não vou jogar não vai jogar água em mim não vou molhar o celular garota vamos molhar o celular garota entra dentro da água entra dentro da água eita garota entra dentro da água garota garota entra dentro da água que isso gente eu não quero para para pai o que foi então tá bom tá bom tá bom a sereia ficou braba ela falou que sereia tá braba ela vai ser esperta a jogar água em mim não pode não pode no celular não escutou o papai pode tá bom chega chega não me molhou você me molhou vai me dar injeção aqui no braço estava para aí filha filha vamos olhar o celular filha então você vai me molhar não você tá muito tem filha 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 filha